E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês uma gameplay um pouquinho diferente. Esse aqui é o Sides Row Undercover, um jogo que seria lançado para o PSP, mas só que foi cancelado. No final das contas ele apareceu aí na internet e vocês encontram essa versão bem bizarra lá no blog do canal pra fazer o download também. Eu vou falar um pouco mais sobre o game, vou falar sobre qual era a ideia do jogo e o porquê que ele foi cancelado também, ok? Então vamos lá, sem ficar enrolando, partir o gameplay. E olha só que essa versão aí é extremamente simples, né? Ela não pode nem ser chamada de beta, de alfa, nem isso. É apenas um protótipo bem inicial mesmo, não tinha nada de diferente. Olha aí, pelo menos o início do jogo, dá pra escolher aí o formato do personagem, cabelo, o tamanho do corpo, também a etnia, enfim, né? Vamos lá, qualquer personagem, isso pouco importa. Pra quem é fã da série Sides Row, é um jogo cheio de piadinha, de várias cenas engraçadas e tal, mas ao mesmo tempo é bem legal. Quem jogou aí no PS3, no Xbox 360, eu tenho certeza absoluta que deve gostar do game, porque é bem divertido, apesar de ser relativamente estranho. E essa versão aqui, olha só como ela é bem tosca, né? Não tem muita coisa assim, tá bem simples e tal, os gráficos são bem estranhos até, mas é claro que o jogo seria lançado para o PSP, né? Então já não dá pra esperar muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Nossa, olha só isso aí. Dá pra ver que a física do game os caras capricharam, hein? O carro parece uma pipoca. Mas enfim, né? É só um protótipo mesmo, não tem nenhuma versão alpha é isso aqui. É bem estranho, bem bizarro. O jogo não tem som, tá? Eu coloquei aí uma música de fundo, mas ela não é do game. Eu coloquei a música aí só pra dar uma, digamos assim, uma desencanada, porque jogar sem música é realmente muito mais complicado ainda. Bom, vamos lá. Na verdade, eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui no game. Com sinceridade, nem sei se chegaram a criar algumas missões. Na verdade, eu encontrei na internet esse game aqui desse jeito, tá? Ele não vai ser terminado, ele realmente foi cancelado. E aí eu achei que seria interessante fazer uma gameplay pra vocês, falar um pouco mais sobre isso também. Então eu nem sei se tem missão. Nossa senhora, olha onde foi parar o carro. Agora parece uma pipa. Mas beleza. Bom, mas vamos lá, falando um pouco sobre o game. Pra quem não sabe, o jogo seria originalmente lançado pela THQ, mas só que a empresa faliu, né? E foi comprada pela Nortig Games. E mesmo assim, eles alegam que não foi por causa da falência da empresa que o game não saiu, né? Que o game foi cancelado. Na real, a ideia da THQ era lançar uma versão, uma adaptação do Science Roll 2 para o PSP. Só que, parece que eles encontraram vários problemas durante o desenvolvimento do game e tal. Parece que não ia ficar tão legal. E aí eles mudaram tudo, quiseram fazer um novo jogo de mundo aberto. Mesmo assim, as coisas não caminharam muito bem. Alguns queriam de um jeito, outros queriam de outro. E ainda tinha toda aquela preocupação com a situação econômica da empresa. E aí eles acabaram mesmo que optando pelo cancelamento, que era a solução mais fácil, né? O game seria desenvolvido por um estúdio chamado Volition. Mas aí como não deu certo, eles guardaram esse protótipo e agora lançaram aí, né? Jogaram na internet. É legal, né? Pelo menos quem é fã da série vai ter a oportunidade de jogar essa versão. Eu não sei se dá pra alguém mexer aí. Se quem sabe alguém que manja aí nos Paranauê conseguiria eventualmente melhorar o game. Mas é claro que ele tá numa fase muito inicial. Tá bem estranho. Os controles não respondem direito. Olha os personagens aí aparecem do nada. Enfim, era um jogo bem simples mesmo. Tava bem no início do game. De qualquer forma, eu estou jogando aqui pelo emulador do PSP, que é o PPSSPP, que inclusive já tem aí na descrição do vídeo um link de um tutorial ensinando a configurar. Agora, se essa versão aqui vai funcionar no PSP mesmo, no console portátil, eu não tenho a menor ideia. Não tenho como testar aqui, porque eu não tenho o console. E eu li ainda na internet, no mesmo fórum onde eu encontrei o game, que algumas pessoas também não conseguiram jogar. Apenas pelo emulador, mas pelo console portátil não conseguiram. Eu como não tenho a menor ideia de como é que funciona isso, eu não sei dizer pra vocês, ok? Mas quem quiser testar, lá no blog do canal, tá lá várias opções de download pra vocês. Inclusive, eu coloquei lá também o link do fórum onde eu encontrei o game, né? Ele está totalmente em inglês. Mas eu acho que dá pra traduzir algumas coisas ali, muita coisa vai dar pra vocês entenderem. Pelo emulador, eu garanto que funciona, tá aí o vídeo como prova. Agora já no console portátil, eu não tenho a menor ideia. Se bem que a maioria de vocês eu acho que nem vai ligar tanto pra esse jogo, porque é uma versão beta, tem um monte de bug, tem vários problemas gráficos aí, os controles não funcionam direito. Mas fica aí a curiosidade, é claro, e especialmente pra quem é fã da série Science Row. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, mas também deixo aí rolar um pouquinho da gameplay pra vocês conhecerem essa versão do game. Ele não está finalizado, ele foi cancelado e jamais sairá, pelo menos por enquanto não tem informações sobre isso. Mas realmente como a empresa faliu, e mesmo a outra empresa que comprou a THQ, também não tem interesse em lançar o game. Pelo menos não por enquanto. Até porque o PSP morreu, né? Convenhamos. Vale destacar que eu estou jogando no emulador e não sei se vai rodar aí no seu PSP. E é claro que lá no blog do canal vocês encontram todos os links pra download, certo? Então é isso, quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.